Programa Visão Espírita. Apoio. América Chave Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o Espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza pra você. E Casa do Açalgueiro. O que você procura, aqui tem. O Programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita, muita esperança e paz. Arthur Valadares é nosso entrevistado hoje. Hoje, conferencista espírita dedicada à causa e à divulgação do Evangelho. Arthur, bem-vindo ao Programa Visão Espírita. Olá, é uma alegria poder estar de volta aqui no programa, né? Depois de alguns anos. E trazer algumas contribuições, algumas reflexões que esperamos sejam úteis para todos aqueles que nos acompanham. Que Jesus nos inspire, portanto. Por falar em Jesus, vamos citar Mateus, no seu Evangelho, capítulo 18, item 7, aspas, Ai do mundo por causa dos escândalos. Arthur, como definir escândalos na atualidade? Tem o mesmo significado do que na época que Jesus citou, mencionou essa frase? Essa frase de Jesus, ela é muito interessante, especialmente o estudo que Kardec vai fazer sobre ela em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo de número 8. É um dos momentos em que Kardec mais desenvolve aquilo que, mais tarde, aqui no contexto do Brasil, principalmente em Minas Gerais, ficaria conhecido como o estudo minucioso do Evangelho de Jesus. É o seu honorio fazer muito esse estudo, né? De termo a termo, de trecho a trecho das frases e dos versículos do Evangelho. E é o que Kardec faz ali a respeito dessa fala de Jesus, nesse capítulo 8 que nós citamos. Ele vai quebrando a fala de Jesus em partes e vai trabalhando cada uma dessas partes. E uma das primeiras conceituações ou considerações que Kardec traz é justamente sobre o significado da palavra escândalo. Dizendo que, para nós, no sentido mais vulgar, a palavra escândalo está muito associada a algo que gera uma grande repercussão, né? Então, hoje, nessa época em que vivemos, de redes sociais, de mídias sociais, surge lá um fato, de repente, aquilo viraliza, gera uma grande repercussão, algum escândalo entre famosos ou na política, enfim. Enfim, geralmente, associa-se a palavra escândalo àquilo que gera uma repercussão, que choca algumas pessoas. Mas, do ponto de vista do Evangelho, Kardec vai nos dizer, escândalo, mais propriamente, diz respeito a tudo aquilo que é um mal moral, a tudo aquilo que fere a lei divina, a tudo aquilo que vai de encontro, ou seja, choca-se com a lei divina. Seria esse o sentido mais propício no entendimento da fala de Jesus. Não somente aquilo que gera repercussão, né, na imprensa e tudo mais, mas aquilo que vai de encontro à lei. Portanto, se opõe à lei divina, à lei moral. Por quê? Porque eu posso ter coisas, por exemplo, que são escandalosas do ponto de vista moral, mas que não geram repercussão. Quantos atos da vida de cada criatura, dela para com outros, dela nos seus atos cotidianos, que não são vistos por muitos, mas que são um escândalo, porque ferem moralmente a lei, vão contra a sua própria consciência e geram, naturalmente, consequências infelizes para ela. Então, do ponto de vista do Evangelho, quando a gente fala de escândalo, a gente está falando mais do ato em si, do valor moral daquele ato, do que propriamente da repercussão dele. Porque muitos atos infelizes diante da lei não terão, propriamente, uma repercussão, gerando um escândalo, digamos assim, como vulgarmente se entende. E é até interessante a gente procurar o próprio significado da palavra no grego. A palavra é escandalon mesmo, no grego, e ela significa, literalmente, mas ela vai ter um sentido figurado, mas, literalmente, ela significa armadilha. Escandalon era um mecanismo utilizado para a montagem, por exemplo, de armadilhas. De modo que aquele que comete o escândalo é aquele que, primeiro, cai numa armadilha criada por ele próprio. É o que o Espiritismo, é o que a doutrina vai nos ensinar. Aquele que comete o mal, o primeiro a prejudicar-se é ele mesmo. Ele cai numa armadilha criada por ele mesmo. Mas, com o seu proceder infeliz, por vezes, ele acaba arrastando outros, pelo exemplo de uma má conduta, pela influência perniciosa que, às vezes, ele gera, ele acaba criando, colocando ali uma armadilha para outros também. Então, a palavra escandalo, ela traz essa conotação significado muito interessante daquele que arma uma armadilha, daquele que coloca ali uma pedra de tropeço. em primeira instância para si próprio, embora muitas vezes não julgue, embora ache que vai escapar ileso do seu procedimento, ele acaba armando uma armadilha para si e, às vezes, acaba levando outros dentro dessa armadilha, arrastando outros para essa queda moral por meio da postura que tem. Então, esse seria o significado original de escândalo, que, fundamentalmente, está associado àquilo que está em desarmonia com a lei divina, aquilo que vai de choque à lei divina. Seria essa a significação. Arthur, às vezes, a gente para para pensar em algumas coisas, porque a pluralidade de caminhos para Deus existe na humanidade. As religiões apresentam seus propósitos, e você foi muito claro em fundamentar que é de acordo com a lei de Deus que vai ao encontro da lei divina. Mas como é que a gente pode discernir? Porque, às vezes, o que é escândalo para uns não é para outros. Isso é muito claro hoje na humanidade, inclusive criando fatos de impacto para todos desta situação de que, para alguns, aquilo não é um escândalo. como é que reflexões são possíveis de se trazer? Esse é um estudo muito interessante que os próprios Espíritos vão trazer para nós. No livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 629 em diante, os Espíritos, juntamente com Kardec, vão fazer um estudo sobre a moral, sobre o bem e sobre o mal. E, em geral, a moral, do ponto de vista humano, ela está muito associada a um tempo, a um lugar, a um contexto, né? Para determinados povos, o que era imoral para outros não seria. Em determinados tempos, o que era considerado moral hoje já não é mais considerado moral. Mas, então, há um relativismo que é o relativismo do próprio progresso humano, do progresso das legislações humanas, do entendimento humano. Mas, do ponto de vista espiritual, os Espíritos deixam bem claro. Moral é a regra de bem proceder. É aquilo que está em harmonia com a lei divina. Ao definirem bem e mal, eles dizem bem é tudo que está de acordo com a lei divina. Mal, tudo aquilo que fere ou que está em oposição à lei divina. E, como a lei divina é imutável, também imutáveis serão os conceitos de bem e mal. O que muda? O que é relativo? O entendimento da criatura sobre a lei divina. Por isso que a mais bela e mais profunda síntese da lei divina, da justiça divina, segundo o próprio Kardec, em O Céu e o Inferno, é a frase de Jesus. A cada um, segundo as suas obras. Por quê? A lei divina, manifesta na consciência, vai considerar, para cada espírito, o quanto de discernimento ele já tinha sobre a lei divina. De modo que, por exemplo, Kardec traz esse exemplo em O Livro dos Espíritos. Para um indivíduo instruído, uma pequena falta poderá ser muito mais grave do que aquele indivíduo, ainda muito embrutecido, que se entrega às suas faixões, por exemplo, ele cita ali o caso daqueles espíritos mais primitivos, que se entregavam ao canibalismo ou outras coisas, mas que não tinham ainda quase que nenhum discernimento da lei divina. Ao passo que, para um indivíduo instruído, conhecedor do evangelho, por exemplo, que se entrega à corrupção, que se entrega a uma vingança, esse ato poderá ser muito mais grave perante a sua consciência perante a lei, do que aquele espírito ainda muito embrutecido, que não tinha elementos tão claros de discernimento. Bem e mal, portanto, segundo os espíritos, são definidos conforme a lei divina, assim também a moral. Só que a lei também, em sua sabedoria, vai analisar para cada espírito, para cada caso, o quanto ele já conseguia discernir essa moral divina, essa moral transcendente, que é diferente das morais relativas das sociedades humanas, que vão mudando com o tempo, vão progredindo. A gente, houve um tempo em que considerávamos moral, termos a posse de determinados indivíduos que escravizávamos ao nosso bel prazer. Isso foi considerado moral em algum tempo. Não perante a lei, mas perante as leis humanas. Mas, como dizem os espíritos também, as legislações humanas, a moral humana, vai progredindo, sempre em busca, ou tendo como norte, a moral divina, como rios que vão buscando o mar. Cada legislação humana, moral de determinada sociedade, são como rios que estão em progresso para que um dia cheguemos todos a moral divina, essa moral imutável, essa referência imutável que é o Criador e são as suas leis. Arthur, nós estamos conversando sobre o Evangelho de Mateus, 18, 7, Ai do Mundo, por causa dos escândalos. Anterior a isso, no mesmo capítulo 18, no item 6, Mateus vai citar a afirmativa de Jesus, aspas, Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creia em mim, melhor que lhe flora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e o fosse afogado em profundezas do mar. Fecha aspas. Algumas reflexões para que você nos ajude. Por que Jesus considera pequenos aos que nele creem? Segundo, será que na atualidade enfrentamos essa realidade aos pequenos que nele creem? E terceiro, existe uma forte ameaça de punição aos que provocarem essas situações. Qual a pena? Se é que existe uma pena? É muito interessante, né? A gente perceber a beleza do evangelho na sua simbologia. Com relação aos pequeninos, esse foi um símbolo de que Jesus se serviu muitas vezes. A gente pode pensar também em termos de pobres em espírito, que de modo nenhum é um termo depreciativo. O pequeninos aqui, ou pobres em espírito, faz uma referência aos espíritos humildes, àqueles que estão buscando realmente aprender com a vida, aqueles que se veem pequeninos e se abrem à renovação. Também um símbolo do simples. Então, pensemos melhor no contexto em que Jesus traz essa fala. Ele teve ali muitos embates com os chamados fariseus, que eram os doutores da lei, muito intelectualizados, muito cultos, mas com o sentimento muitas vezes fechado, intransigentes, dogmáticos, endurecidos, orgulhosos, e que com essa postura, às vezes, dizendo-se intérpretes de Deus, mas manifestando em suas vidas uma postura completamente contrária, às vezes confundiam as criaturas que tinham neles ali uma certa referência, que os reconheciam como orientadores do povo. Então, Jesus está alertando sobre a responsabilidade do conhecimento que deve estar atrelado a uma vivência condizente. Isso se aplica muito a nós hoje, por exemplo, espíritas ou cristãos. O quanto do evangelho que propalamos por meio de palavras ou de pregações já se reflete na nossa vida, porque senão a gente gera essa contradição, mas o indivíduo é cristão, mas a vida dele não reflete nada do Cristo. Será que isso, então, é o cristianismo? Será que isso é Jesus? Quantas vezes, ao longo dos séculos, nós não vemos isso? Criaturas que criaram até uma resistência a Jesus por conta de uma imagem completamente deturpada que foi transmitida. Então, no fundo, Jesus está falando, olha, muito cuidado com o que vocês difundem, especialmente junto às almas simples, aqueles corações, né, que vocês venham influenciar por meio das ideias, da exemplificação, transmitam o verdadeiro evangelho, transmitam o que realmente é a mensagem para que essas almas possam encontrar o seu caminho. Então, é mais ou menos nesse sentido que Jesus está trazendo essa reflexão que é plenamente atual para os nossos tempos, em tempos em que a divulgação é muito mais amplificada. Hoje, o indivíduo que usa suas redes sociais, ele alcança centenas de almas, às vezes, ou até mais, né, antes a gente via cada um meio que no seu cantinho, cada um ali meio que no seu universo de convivências, hoje você alcança muito mais almas. Pelo YouTube, por exemplo, um programa como esse, qual a responsabilidade da mensagem que é transmitida e a, digamos assim, a consonância entre essa mensagem e a vida daqueles que convivem contigo. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não confundir outras almas no entendimento do que seja o evangelho realmente, porque muitas almas foram seguindo interpretações equivocadas e é aquilo que Jesus diz no evangelho também. Um cego guiando outros cegos, todo mundo cai no fosso, todo mundo cai no buraco. Então, o pequeninos aqui visa frisar essa importância também de humildade para que a gente não se feche no orgulho. Só quem se faz e se reconhece pequenino diante do universo é que estará habilitado realmente a aprender mais, a crescer, por isso, bem-aventurados os pobres em espírito, mas também um chamado de responsabilidade àqueles que estão numa posição de orientação, àqueles que têm mais cultura, àqueles que têm mais entendimento, à responsabilidade que adquirem. E aí, quanto à provável punição, aquilo que Jesus apresenta como consequência, em verdade, dessa postura equivocada, de gerar confusão em outras almas, de criar o escândalo, de confundir outros corações, ele coloca ali essa responsabilidade muito grave, dizendo, olha, melhor se for amarrar uma mó ao seu pescoço e ser lançado ao mar. Aqui a gente apela para o simbolismo profundo do evangelho. Por quê? No contexto das escrituras, muitas vezes, o símbolo do mar ou da água, de modo geral, o próprio Kardec vai tratar isso no capítulo 4 do Evangelho do Espiritismo, vai ser uma representação da encarnação, da vida na matéria. Então, as travessias que Jesus faz pelo mar, convidando os discípulos, por exemplo, vamos de uma margem a outra, tomando ali o barquinho como veículo, é um símbolo da travessia pela experiência física, sob a orientação de Jesus. O símbolo da água, que é o fundamento da vida física neste planeta, é um símbolo da encarnação. Por isso, Jesus fala também em Nicodemus, nascer da água e do Espírito. Nascer da água, reencarnação. Nascer do Espírito e renovação espiritual. É preciso as duas coisas para progredirmos. Então, a simbologia já ganha uma outra conotação. Amarrar uma mó, mó é símbolo de trabalho, mas é símbolo também, a mó era usada para quê? Para moer. É símbolo, portanto, de preparação, é símbolo, portanto, de até purificação, vamos dizer assim. Então, o que Jesus está dizendo? Aqueles que se comprometem com a coletividade, ou seja, o alcance do seu comprometimento é maior, o que eles esperam mais adiante? Encarnações futuras de muito trabalho. Encarnações futuras até de certas limitações, porque se imagina, você está com uma mó atada ao seu pescoço, você não tem mobilidade como você desejaria. Você está amarrado, digamos assim, atrelado pela lei divina. Não é isso que a reencarnação proporciona aos Espíritos? Aquele que se comprometeu muito, numa próxima encarnação, ele vai ter toda a liberdade que ele teve na anterior? Não, em geral, a gente vai ver ele mais limitado, até fisicamente, pelas consequências dos seus atos, das suas escolhas, né? É o que a gente vai chamar de expiação. Os processos expiatórios representam essa amarração da lei divina que o próprio Espírito criou para si. Então, ele vai ser impelido a viver experiências, muitas vezes, a seu contragosto, mas que são experiências necessárias, porque colheitas da própria sementeira dele. Então, essa simbologia da mó amarrada e ser lançada ao mar, não é que Jesus está dizendo, né? Que o Espírito vai ser daí por diante eternamente condenado, vai ser um páreo. Não, é o símbolo da reencarnação com um peso atrelado. O Espírito escolheu lá atrás agir de maneira equivocada, na própria, na próxima encarnação, ele atrela-se a si um peso que ele vai ter que arrastar, um peso que ele vai ter que lidar com esse peso dos seus equívocos, que vai se manifestar, às vezes, no seu próprio corpo físico, na forma de deformidades, na forma de limitações, ou em termos circunstanciais, né? Ele vai ter que reencarnar com aqueles mesmo que prejudicou, vai ter uma vida de mais dificuldades, de mais provações, expiações. Então, é esse o simbolismo que Jesus está tratando. No fundo, ele está definindo para nós aquilo que o Espiritismo vai apresentar de maneira clara. A cada um segundo as suas obras e o fruto do que nós fazemos, a sementeira, há sempre de ser colhido, né? O resultado, a colheita, mais adiante, em futuras existências, na forma desses vínculos, desses débitos, a que nós mesmos nos amarramos perante a lei divina. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que tenham o coração puro, no tópico que se conversa sobre escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortaia. Aspas nas considerações do item 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeito como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E por que árvores más só maus frutos dão? Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e que não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Após essa leitura, duas reflexões que você possa nos ajudar a entender. O homem ao qual se referia Jesus ao seu tempo continua o mesmo? E a pergunta que interessante que outro dia eu ouvia e lia sobre reflexões sobre isso. Existem diferenças morais, impactantes, emocionais do homem à época de Jesus para o de hoje? Vamos lá, então. Em termos de progresso coletivo, é inegável que a gente avançou. Não tanto, talvez, quanto esperássemos, tanto quanto fosse esperado, porque, em termos tecnológicos, progresso material, o avanço foi muito mais expressivo, mas qualquer criatura que faça uma análise sincera, equilibrada, do que temos hoje e o que tínhamos ontem, veremos sim progressos. É claro que, em termos coletivos, é mais difícil discernir, é mais fácil ver quando é individualmente analisado esse progresso, de cada espírito. Mas, se voltarmos naquele tempo, por exemplo, nós tínhamos apedrejamentos nas praças públicas que eram, digamos assim, entretenimento, que era o que as pessoas gostavam de ver, pessoas lançadas às feras para serem comidas, era o entretenimento daqueles tempos, só para a gente ilustrar. Claro que ainda temos notícias, às vezes, que nos impactam, ainda temos guerras que trazem imagens muito dolorosas, mas se analisarmos coletivamente, a gente vê progresso nas legislações, a gente vê progresso de um modo geral, mas, precisamos reconhecer também, há ainda muito a ser feito, porque o programa do evangelho também é muito vasto, a proposta, o modelo que nos foi dado é muito sublime, então temos muito ainda a galgar e a caminhar. E aí a gente vai analisando individualmente o quanto esse progresso já foi feito, porque, naturalmente, coletivamente, é mais desafiador. Mas é esse o processo que nós estamos inserindo, de progredir moralmente. E é importante que se frise, como você trouxe aí o próprio comentário de Kardec, que o mal, dentro dessa fala de Jesus, ele não é um determinismo, ele é ainda uma consequência daquilo que a criatura cultiva. Por isso, também, a figura enérgica de que Jesus se serve, se a tua mão é motivo de escândalo, corta. Kardec vai explicar, olha, nós vamos entender literalmente isso. Houve tempo em que a gente entendeu literalmente e essa era uma punição aplicada. Mas aqui, o sentido é encontrar a origem do mal e atacá-la, solvê-la. A mão aqui é um símbolo da ação, a mão no contexto do evangelho é um símbolo da ação. Então, analisar as ações infelizes que nós temos tido, buscar as suas raízes lá nos sentimentos e nos pensamentos para, então, remover aquela causa geradora. É a isso que temos sido submetidos nas encarnações desde então. A partir do conhecimento do evangelho, o espírito vai sendo cada vez mais impelido a analisar-se, a identificar em si a raiz do mal, para, então, removê-la em si contribuindo para esse mundo novo, mais moralizado que tanto esperamos. Por isso, Jesus diz, não os peço na oração que faço pelos discípulos, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Qual mal, sobretudo? O mal que ainda habita em nós. Esse é o símbolo do cortar-ei a mão ou a causa de escândalo, seja ela qual for, em nós. O mal moral que ainda habita em nós, porque esse é o que mais nos prejudica. O mal que outros nos fazem não é verdadeiramente o mal que nos faz mal. O mal que mais nos faz mal é o mal que nós fazemos. Esse, sim, é o que mais nos complica perante a lei e é isso que a gente precisa eliminar. E temos aprendido a eliminar com o Espiritismo, com o Evangelho, no transcurso dos séculos. Arthur, o programa Visão Espírita caminha a célebre, mas eu ainda tenho, antes de pedir a sua mensagem final, eu tenho uma questão para colocar. E, pelo que se observa diante dos fatos atuais, o escândalo o escândalo continua presente? Dois mil anos e vinte, quase vinte e três anos se passaram, será que não ouvimos Jesus? Eu diria que muitos temos estado refratários, mas me recordo do próprio Vicente de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz que o Espiritismo, por exemplo, veio sobretudo para os que temos sido mais refratários. relembrando aquela mensagem, fazendo ecoar de maneira ainda perene, tão viva, aquelas mesmas palavras sublimes, para que a humanidade, nesses tempos culminantes, em que se feche um ciclo para a abertura de um outro, possa, enfim, despertar. Então, é até natural que o escândalo pareça até maior nesses tempos, porque também a gente vai tendo mais discernimento. As pessoas, às vezes, comentam, parece que o mal está aumentando, está crescendo. não é que antes nós não o identificávamos, nós não o víamos. Agora, com a consciência mais esclarecida, nós o vemos melhor e por isso ele se torna ainda mais escandaloso no sentido de repercussão. Mas é assim, como diz Kardec, as crises do doente, do enfermo, são maiores justamente antes da cura. É preciso que tudo isso venha à tona para que o divino terapeuta, o celeste médico das almas, possa atuar. é preciso, diz Kardec, os espíritos também, que às vezes o mal chegue ao ápice para que se reconheça melhor a necessidade do bem. E é o que estamos vivendo agora. Mas, o evangelho nos traz também muita esperança e a certeza de que tudo está sob a regência desse divino médico. Então, a gente vai confiando e operando, fazendo a parte que nos cabe. Arthur, o programa Visão Espírita te agradece, te parabeniza pela nova etapa da vida que vem vindo. E pedimos que você deixe ao nosso telespectador e à nossa telespectadora a sua mensagem final. Em breves palavras, apenas relembrando aquilo que agora mencionávamos, a esperança. Por mais que as sombras talvez pareçam tomar o horizonte, lembremos-nos de Jesus que nos prometeu, estarei convosco até a consumação dos séculos. Que saibamos buscar em nós as causas de escândalo, eliminá-las para que possamos, enfim, viver tempos de mais paz, de mais saúde, nessa esperança sublime que Jesus nos deixou. Não vos deixarei ófãos, estarei para sempre convosco. Passamos a nossa parte. Passamos a nossa parte. O programa Visão Espírita agradece a todos pelo carinho da audiência desejando que cultive no seu coração a paz. Isto aliviará que muitos escândalos não surjam do seu caminho. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita Apoio América Chave Seguros Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açalgueiro o que você procura aqui tem. Ministro de Beck